Olá pessoas maravilhosas, esse vídeo de hoje é pra você que quer ficar com bumbozão, ó Três vezes aí na semana, veja só o resultado, se bora! Se por acaso você é nova aqui no canal, eu já quero te convidar pra você se inscrever Ativar o sininho pra você ficar por dentro de todos os treinos, dicas e novidades que tem aqui no canal Eu quero te convidar também pra você participar do meu grupo de dicas assistidas no Telegram O link tá aqui na descrição do vídeo E pra você também me seguir lá no meu Instagram, onde eu sempre tô lá mostrando as caras Falando o que eu tô fazendo e também dicas novas pra vocês, certo? E antes de qualquer coisa, pra você participar do meu clube, estarado em casa Exatamente, treinos ali todos os dias, segunda a sexta Vou deixar o link pra você fazer sua inscrição também aqui abaixo, beleza? Então, se bora, que eu vou fazer aqui esse treinão, faça junto comigo, certo? Antes, deixa o teu like, não esquece E deixa também o teu comentário Se bora! Tchau! 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 O que é isso? 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 Depende da sua intensidade Você pode até fazer mais uma série Mais duas séries Totalizando aí 3, 4 séries dessa Ou uma só dessa aqui Se for suficiente pra você E se você estiver usando carga, potencializa ainda mais Beleza? Então é isso Espero que você tenha gostado, deixa o seu like Não esquece, deixa o seu comentário Se teve algum difícil aí pra você Então se bora Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau